É hora de NV aqui no Feminíssima e a gente vai ver os acessórios mais lindos com a Neide Elizabeth Calegari. Neide, trouxemos ela de novo. Novamente, a Elizabeth é nossa convidada porque ela é uma personal de estilo e ela vai então nos explicar o que uma pérola pode fazer na nossa imagem. Não, isso já está toda em pérolas, não é, Neide? Sim, toda em pérolas porque eu amo pérolas. Adoro. Vamos lá, Elizabeth, as peças escolhidas. Então, aqui na Neide ela está com um look bem verão, bem colorido, com as cores do verão da temporada e ela optou por colocar pérolas. Aqui ela colocou um pingente de pérolas, um brinco bem artístico com um design bem diferente. Um quente do óculo, não é? Como fica lindo. Ele é bem diferente e uma revieira que é colorida. Então, dá aquele ar mais jovial ao look. Claro. E mais criativo, mais artístico. Não, essa combinação ficou incrível. Ficou linda. Então, o brilho desse colar aqui da revieira, bem no tom da roupa, ela ficou bem jovial, bem artística e bem verão. Então, isso é para a gente ver como a pérola transita em várias ocasiões. Ela pode usar o colar somente com uma roupa mais discreta, que ela seria mais sofisticada. O brinco sozinho também com um colar somente dourado, fininho. E também temos os anéis, né? A gente aqui, o anel redondo, combinando no mesmo contexto. A pérola solitária. É, a pérola solitária. Os dourados aqui. Então, acho que ela está bem... Hoje, eu diria que ela está jovial, criativa e iluminada pelas pérolas. Uma coisa que eu acho que é importante a gente salientar, e que as mulheres dão muita importância para isso, é quanto ao peso das peças, não é? E eu percebi que tu tens muito cuidado com o peso dos brincos, não é? Exatamente. Eles são grandes, mas eles não pesam. Antes de comprar, eu experimento. Se for pesado, eu não trago. Olha esse brinco que a Lizard está usando. É uma flor que é tendência, belíssimo, mistura o dourado com o branco para final de ano. E levíssimo, não é? Para a praia, e leve. Não, ele enfeita. Basta ele, não é? Exato. Olha o diferencial que dá. Eu adoro brinco grande, assim, como o que vocês duas estão usando, porque eu acho que dá, assim, um... Ah, é uma moldura, não é, Adriana? Sim, com certeza. E, Lizard, tu escolhesse por uma única peça bem chamativa, não é? Escolhi uma única peça, o branco e o dourado, combinando com a minha roupa branca. Então, assim, ó, se eu estou com um pouquinho de pressa, até, vamos supor, boto esse brinco, tá feito. Não precisa de mais nada, não é? Não precisa nem estar maquiada. É, não precisa. Um sínio sempre. Gente, a NB tem, assim, ó, um leque de possibilidades, de acessórios para mulheres de todos os estilos, para todas as ocasiões. E peças, assim, super versáteis, que a gente, combinadas com outras, tu vai do dia à noite, não é? Direto. Exato. É isso, essa é a nossa proposta. Não é? E peças de super qualidade, isso é super importante falar. Até porque, hoje em dia, a gente não se enche mais de joias para ir à rua, não, para ir às boas, não é, Adriana? A gente precisa estar enfeitada, estar com peças de qualidade, mas a joia sempre é um problema, ela tem que ficar aí no cofre, né? É, e se fica no cofre, a gente também não usa, né? Aí perde um pouco o sentido. Então, a NB nos salva nessas situações, trazendo peças super elegantes, sofisticadas, com qualidade, garantia, isso é importante. E agora, final de ano, com eventos que se tem, formaturas, festa de Natal, de fim de ano, festas da empresa, festa com os amigos, com fraternizações, tem que estar linda, maravilhosa, se sentindo empoderada. E o que são aqueles brincos de maquilete? Maravilhosa. Maravilhosa, não é? Coloridos, perfeitos para o verão. E eu acho lindo o colorido, tanto para o inverno quanto para o verão, eu uso direto. Bota uma gola alta e vem uma cor, um ponto de cor, né? Um ponto de cor sempre levanta a produção, não é? Gente, para conhecer mais a NB, é só entrar no Insta da NB que está aqui. A Lizard faz um trabalho incrível de consultoria de imagem, também é colunista, ó, da revista Bendita, que é a nossa revista gaúcha, não é? Isso. Dando muitas dicas, não é, gente? Então tá, semana que vem tem mais Lizard e Neide, porque a gente não é bobo e eu e a Neide recrutamos a Lizard de novo. Ótimo, está sendo ótimo. Obrigada. Uma honra. Obrigada, Lizard. Eu que agradeço. Carmen. Amém.